O nosso amor que começou em uma floresta Cheio de festa num lindo jardim de flor Neste momento nós só tínhamos alegria E por outro você me deixou um dia Tu não se lembra de há de um tempo já passado Que no meu braço muitas vezes você dormia Tu não se lembra as madrugada cor de prata Ai, a lua cheia e os violões encenadas Eu suspiro que voitava no seu leito E bem pendinho vinha me bater no peito Por muito tempo tudo foi felicidade Até que um dia nosso sonho foi descrito Por muito tempo tudo foi ilusão perdida Na minha vida você fez contrariedade E reclamando hoje chora arrependida Só de desgosto foi-se embora pra cidade E a saudade que vai deixar por lembrança É o que resta de uma esperança perdida